Lote número 20 da Auster 1314 em leilão 22 eu tenho e 500, 23, 23 e 4, 24 eu tenho a oferta e 500 voltou, 25, 25 mil e 500 eu tenho, 26 mil, 26 eu tenho, 27 eu tenho a oferta online, 27 eu tenho a oferta, a oferta online por enquanto e 500 eu tenho a oferta online, 27 mil e 500 eu tenho, não mais 28 e 500 é online, pode ser 29, 29 online, 29 eu tenho a oferta online, não mais 29, 29 eu tenho a oferta online por enquanto e 500, 29 mil e 30 mil, 30 mil reais eu tenho a oferta online, 30, 30, 30 eu tenho a oferta online por enquanto e 500 eu tenho a oferta online, 30 mil e 500 eu tenho, A oferta online, por enquanto, não mais, 30.500 eu tenho Alô, mesa, é o lote número 20 na tela Doster 1314, em leilão, amor A oferta é 30.500 eu tenho A oferta online, 30.500 eu tenho E se um 31 eu tenho e vou vender Doli uma, 31.000 reais eu tenho A oferta online, e se não mais eu vou vender Doli duas, e 31.000 reais A oferta online, e se não mais, venda Lote número 40, Ford K1.5 em leilão 15 e 6 na tela, 18.500 eu tenho 19 eu tenho, 19.500, 20.000 20.000 reais eu tenho A oferta online, e 500 eu tenho online 20.000 e 21 online, 21 auditório, perdão 21.500 eu tenho A oferta auditório, quem dá mais 21.500 eu tenho A oferta, a oferta, 22.000 online 22.500, 23.000 23.000, 23.000 eu tenho A oferta auditório, por enquanto, não mais 23.500 online, 24.000 eu tenho A oferta auditório, 24.000 reais eu tenho A oferta, a oferta auditório, por enquanto, não mais 24.000, uma 24.000 reais eu tenho A oferta auditório, e se não mais Doli duas, e 24.000 reais A maior oferta, e se não mais 24.000 Venda Lote 45 em leilão E da Adventure 1.81313 Em leilão, tá na tela 14.000 reais Abrimos o pregão Já tem oferta 14.000 eu tenho online E 500 eu tenho A oferta auditório, por enquanto Quem dá mais 14.000 e 500 eu tenho A oferta auditório, não mais Que há 15.000 15.000 reais eu tenho A oferta auditório, por enquanto Quem dá mais 15.000 15.000 reais eu tenho A oferta auditório, e 500 eu tenho online 15.500 eu tenho 16.000 eu tenho A oferta online, por enquanto Não mais 16.000 eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Doli uma 16.000 eu tenho A oferta online, por enquanto E se não mais é condicional E 500 eu tenho online 16.000 e 500 é sete A oferta online 17.000 eu tenho A oferta online, por enquanto E se não mais é condicional Doli uma 17.000 eu tenho A oferta online E se não mais Popula a mesa É o lote 45 Ideia de Venture 1.8 13.13 17.000 17.000 eu tenho Ok 17.500 é para vender 17.000 reais Estou pegando Condicional 17.500 é para vender 17.000 eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Doli uma 17.500 é para vender 17.000 eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Doli duas E 17.000 eu tenho A oferta online Venda Muito obrigada Online Lote número Lote número 56 Prisma 1.0 Joy 19.19 Em leilão Está funcionando Mas tem peças do motor Danificado Está funcionando Prisma Olha aí Está funcionando E está bonito De lata também Bom de pneu Para quem está Procura de um carro Para trabalhar Como motorista De aplicativo Espaçoso E econômico Está na passarela Prisma Joy 19.19 Em leilão 20.000 reais Eu tenho A oferta de Maringá Ainda mais 20.500 eu tenho A plateia Entrou Lote 21.000 21.000 reais Eu tenho Cinza Eu tenho A oferta Brigo 522 E 500 Online 23.000 de pé 23.000 23.000 eu tenho A plateia 23.500 online 23.000 e 4 24.000 eu tenho Comigo 25.000 online 25.000 reais A oferta online Brigo 25.500 Ibiá Sucê Da Bahia 25.500 online Eu tenho E 6 26.000 voltou De pé 26.000 26.000 26.000 26.000 online 26.000 26.000 Oferta online É de Santo Ângelo Rio Grande do Sul 26.000 online Do Luma Quem dá mais 26.000 A oferta online Brigo É o lote 56 na tela 27.000 27.000 Online 27.000 Online Eu tenho 27 27.500 27.000 Online Eu tenho De São Paulo A oferta online 28.000 28.000 Reais Eu tenho Online Brigo Do 28 28.000 Reais Online 500 28.000 Reais Online Oferta Por enquanto E que dá mais 56 É o lote 28.000 Eu tenho Online Por enquanto E autorizou Eu vendo 28.000 Eu vou Vender 29.000 Reais Online Eu tenho Vou Vender Do Luma 29.000 Reais Eu tenho Online 29.000 Online Eu tenho E vou Vender 2 e 2 E mais E 29.000 A oferta Online Se ninguém Mais 29.000 Vendido Online Velocity 12.3 Leilão Sinistro De pequena Monta Recuperado De roubo Curto Chassi Motor Remarcado Tá na tela 30.500 Reais Eu tenho No Velocity 30.500 Eu tenho Online Brigo Do 30.500 E que dá mais 30.500 Eu tenho É de São Bernardo Do Campo É o lote 99.000 31.000 Diadema Mandando oferta Velocity 12.13 Leilão Pequena Monta 31.500 Online 30.500 Online Oferta Por enquanto Do Luma Quem dá mais 30.500 Até Online 32.000 32.000 32.000 32.000 Pequena Monta Recuperado Do Luma Chassi Motor Remarcado 32.500 Até Online 32.500 Online Oferta Por enquanto 32.500 32.500 Eu vou Vender Do Luma 32.500 A oferta Online 33.000 Do Luma 33.000 Eu tenho Online 500 Do Luma 33.500 Também Online 33.500 Eu vou Vender Do Luma E 33.500 A oferta Online Se ninguém Mais 33.500 Vendido Online Eu Lote Número 100 Ronda 20 TX Flex 12.13 Leilão Sinistro De Pequena Monta Eu tenho Lote 109 Fusion 277 Leilão Sinistro Pequena Monta Chassi Remarcado 11.500 Eu tenho A oferta Online Quem dá Mais 11.500 Eu tenho A oferta Online Sinistro Pequena Monta Chassi Remarcado 11.500 Eu tenho A oferta Online Do Luma 11.500 Eu tenho A oferta Online E se não Mais Eu vou Vender Do Luma 11.500 A oferta Online E se não Mais Venda Lote Número 110 Em Leilão C4 13.14 Leilão Está na tela 20.500 Eu tenho A oferta Online Quem dá Mais 20.500 Eu tenho 21.000 Reais Online 21.000 Eu tenho A oferta Online Por enquanto Não Mais 21.000 Eu tenho A oferta Oferta Online Não Mais 21.000 Eu tenho A oferta E 5.000 Dois 21.500 Eu tenho A oferta Oferta Online Quem dá Mais 21.500 Eu tenho Agora Oferta Online Não Mais E se não Mais Eu vou Vender Do Luma 21.500 Eu tenho A oferta Online 22.000 Eu tenho É Online Uma 22.000 Eu tenho A oferta Online Por enquanto E se não Mais Eu vou Vender Do Luma 2.000 E 22.000 Reais A oferta Online Venda Lote Número 112 Jeta 299 Leilão Tá aí 17.000 Reais Abrimos O pregão Tempo 17.000 Reais Abrimos O pregão 17.000 Abrimos O pregão Tempo Do Luma 17.000 Reais Abrimos O pregão Já tenho 17 Eu tenho Oferta Auditório Quem dá Mais 17.000 17 Eu tenho Oferta Auditório Por enquanto Não mais 17 Eu tenho A oferta Auditório Do Luma 17.000 Reais Eu tenho A oferta Auditório E se não Mais Do Luma E 17.000 Reais A oferta Auditório Se não Mais Venda Lote Lote Número Lote Número 119 Civic LXS Flex 299 Leilão 16 Eu tenho A oferta A de quanto Quem dá Mais De 6.000 E 500 Eu tenho Online 16 E 500 Eu tenho A oferta A oferta A de 17 Eu tenho A oferta Online 17.000 Reais Eu tenho E 500 17.500 Eu tenho A oferta Online 18.000 A oferta Online Quem dá Mais 18 Eu tenho A oferta A oferta Online E 500 Eu tenho A oferta Online 19 Eu tenho A oferta Online Por enquanto Dá Quem dá Mais 20.000 20.000 Reais Eu tenho A oferta Online Por enquanto Dá Mais 20.000 Eu tenho 20.500 Eu tenho A oferta Online 20.000 21.000 Reais Eu tenho A oferta Online 21.500 Eu tenho A oferta Online Por enquanto Dá Mais 21.500 Eu tenho A oferta Online 21.500 E vou Vender Uma 21.500 Eu tenho A oferta é online e se não mais eu vou vender Dole duas e vinte e dois eu tenho Dole uma, vinte e dois e quinhentos Dole uma, vinte e dois e quinhentos Eu tenho a oferta é online E se não mais eu vou vender Dole duas e vinte e dois Vila e quinhentos, a oferta Online e se não mais Venda online Lote número cento e vinte e nove C32910 de leilão É sinistro, é pequena monta Sinistro, pequena monta Oito mil reais eu tenho A oferta é online Quem dá mais, oito mil eu tenho A oferta é online Venda Lote cento e trinta FITI DX1314 Leilão, quinze mil reais Eu tenho a oferta é online Quem dá mais, quinze e quinze eu tenho A oferta é online Não mais, quinze mil e quinhentos Eu tenho a oferta é online Quinze mil e quinhentos Eu tenho dezesseis Dezessete eu tenho A oferta é quinhentos Eu tenho dezoito eu tenho A oferta é dezoito e quinhentos Eu tenho a oferta online Dezoito mil e quinhentos Eu tenho a oferta dezenove eu tenho A oferta online Dezenove e quinhentos eu tenho A oferta é online Por enquanto, quem dá mais Dezenove mil e quinhentos eu tenho A oferta online dá mais Dezenove e quinhentos Quem arredonda, quem me dá 20 mil já tem e vou vender 20 mil e 500 eu tenho e vou vender Uma, 20 mil e 500 eu tenho A oferta online, ensina mais eu vou vender Doli duas e 20 mil e 521 Doli uma, 21 mil reais eu tenho A oferta online, ensina mais eu vou vender Doli duas e 21 mil reais, oferta online E se não mais, venda online